Uma voz se levantou do sertão do Cariri Ecoou pro ortoguistado, pro Brasil inteiro ouvir Como um vento de mudança, vem mostrar a direção Vem trazer mais esperança, pra dentro do coração Vamos juntos com o Eunício, ele conseguiu vencer Com trabalho e suor, entende nossa batalha, sabe bem o seu valor Vem daí sua verdade e a vontade de lutar, pra trazer mais igualdade pro povo do Ceará Vamos juntos, vamos lá, o Eunício é 15, vamos lá O Eunício é 15, vamos lá, o Eunício é 15, vamos lá É a força da gente que faz a vida melhorar Um novo rumo pra seguir, pra corrigir o que tá errado Um novo jeito de pensar, pra governar o nosso estado Um gestor competente, que é pra acertar o clube E conduzir a nossa gente num caminho mais seguro Vamos juntos, vamos lá, o Eunício é 15, vamos lá O Eunício é 15, vamos lá, o Eunício é 15, vamos lá É a força da gente que faz a vida melhorar Com a cabeça no futuro e os pés na nossa tradição Vai fazer mais e melhor ouvindo a população Competência comprovada, melhorando o nosso estado É o Eunício no governo e o Tarso no Senado Vamos juntos, vamos lá, o Eunício é 15, vamos lá Ceará de todos, todos pelo Ceará Vamos juntos, vamos lá, o Eunício é 15, vamos lá É a força da gente que faz a vida melhorar Pra trazer oportunidade, mais emprego e produção É bom contar com quem sabe, tem respeito da nação Melhorar a saúde, segurança e educação É preciso um pulso firme e trabalho com paixão Vamos juntos, vamos lá, o Eunício é 15, vamos lá Ceará de todos, todos pelo Ceará Vamos juntos, vamos lá, o Eunício é 15, vamos lá É a força da gente que faz a vida melhorar É a força da gente que faz a vida melhorar A força da gente que faz a vida melhorar É a força da gente que faz a vida melhorar É a força da gente que faz a vida melhorar É a força da gente que faz a vida melhorar É a força da gente que faz a vida melhorar É a força da gente que faz a vida melhorar É a força da gente que faz a vida melhorar É a força da gente que faz a vida melhorar